O ano é 1937, de Túlio Vargas, mesmo sem ganhar nenhuma eleição feita pelo povo, já está há sete anos na presidência. Só que ele quer mais, muito mais. E como ele consegue fazer isso, e o que ele faz nesses mais oito anos no governo, é o tema deste episódio. Golpe e fake news são duas coisas bem mais antigas no Brasil do que você pensa. Em 1937, Getúlio Vargas e o capitão Olímpio Mourão e outros militares inventaram um documento que continha um plano Cohen, que era, na verdade, uma conspiração comunista para tomar o poder no Brasil. Algo totalmente forjado, claro que existiam comunistas no Brasil naquela época, mas não em uma quantidade que pudesse planejar um plano de tomar o poder no Brasil, principalmente porque o presidente daquela época tinha apoio dos militares. Só que isso foi o suficiente para que o Congresso apoiasse a medida de Getúlio Vargas, declarando estado de guerra, que era uma espécie de estado de sítio que dava plenos poderes a Getúlio Vargas. Só que Getúlio não se deu por satisfeito. Logo em seguida, ele fechou o Congresso. Ele acabou com todos os partidos e, ainda por cima, criou uma nova Constituição. Foi no governo de Getúlio Vargas também que o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial. Vargas tentou adiar o máximo possível essa decisão porque o Brasil era dependente economicamente dos Estados Unidos, mas Getúlio tinha uma admiração pela política alemã. Com isso, ele só vai tomar realmente partido, só vai entrar na guerra em 1942, praticamente três anos depois do começo do conflito, e ele só faz isso porque os nazistas afundaram três navios brasileiros. Foi nesse período também que Getúlio Vargas criou o Código Penal, que existe até hoje, e também criou a CLT, que é consolidado todas as conquistas trabalhistas, principalmente no seu primeiro período na presidência. Essas novidades positivas para os trabalhadores fazem com que Getúlio Vargas seja admirado por muitas pessoas e visto como um dos melhores presidentes da nossa história. Não é à toa que ele é chamado de pai dos pobres. Só que, embora sim tenha muitos aspectos positivos do período de Getúlio Vargas no poder, principalmente levando em consideração o que os governos anteriores haviam feito, é importante dizer que Getúlio Vargas também foi um ditador terrível entre 1930 a 1945, passando pela oposição e resolvendo as coisas na canetada. Então é isso. Esse foi mais um vídeo do Outro Lado da História. Se você gostou, se inscreve, ativa as notificações, curte e fica acompanhando o que tem mais do Outro Lado da História. Por aí. Valeu!